E aí pessoal do canal, vamos para mais um vídeo, desafio, hoje vai ser desafio de ouvido, hoje eu tô aqui com o pastor Carlos e a gente vai fazer um desafio que vamos ver que vai ganhar esse desafio, já trouxe com minha esposa, com minha cunhada, com meu aluno, agora vai ser com o pastor Carlos. Deus puro sem mistura, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, primeira música, pode puxar aí, vamos lá, no momento em que aceitei o meu Jesus, já achei, ré maior, minha vida logo se modificou, Deus ama você, e eu amo um também, por isso já não tenho mais rancor, essa já foi, já achei, ré maior, tá mal zero, essa foi lá, deixa eu ver se o nome deu daqui, vamos lá, vai puxar qualquer um que eu nunca ouvi aí, né? Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver, cantarei, contarei a tua glória, sobre tuas mãos foram criados, terra, céu e mar, e todo o céu, e nem... Agora foi eu que vou ter o nome, agora foi a chila, achei, tá em si, si maior, si, em si. Dá o tom aí pra mim. Ó. Ó. Celebrarei a ti, ó Deus, do teu viver, cantarei, contarei a tua glória, sobre tua mão, e você, serigione a tua glória, contra o céu, o céu, e a tua glória, tudo cemreia, a nossa glória, a tua glória, satélite. Toda glória, celebra a ti, com canto e curta, autaltre e julgo, pois tu és, o Deus criador. Mais um, rapaz Tá com a 2 a 0 Eu só tenho que achar uma música aí Sem voz, vamos tentar improvisar aqui Improvisar qualquer nota Tentar uma música que eu nunca ouvi Eu vou ter que achar a nota Meu desafio é esse, achou a nota Oi Como vai você Eu preciso saber Porque você saiu Tão de repente E nunca mais Voltou aqui Não corri Que é tão difícil Tentar se esconder As lágrimas Rolam no seu rosto Você finge que é feliz Mas o seu lugar ainda está vazio E o pastor espera por você E toda igreja está orando Esperando você lutar Volte ao primeiro amor Sua vida tem sentido Sua alma tem valor Jesus pagou Lata a cruz Quem tem afim não chora mais Não fica foda em vencer Deus Você é capaz Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi minha vida Essa música aqui É complicado 3 a 0 Eu quero ver Você tem que arrumar uma nota Fazer a saideira Vamos lá Eu vim de lá da Bahia Desafiar o homem aqui Em Maceió Meu Deus Você está tomando 3 a 0 É forte Você tem que representar Maceió aí Vamos tentar fazer uma música difícil Agora aqui Vamos lá Eu estou em Maceió Alagoas de Maceió Eu peço a pessoa aqui E o homem está Está tomando 3 a 0 3 a 0 Desafio Desafio Boca Aparece aí também Para ajudar o homem Quem és tu Me perguntaram Certo dia Com ironia atroz Quem és tu Que até os mortos Nos sepulcros Ouvem sua voz A própria morte Derrotaste Ó imárzecível luz Eu sei quem és És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último E o primeiro Que de Judá És o leão audaz Tu és teu sorte Conceleiro Pai da eternidade E príncipe da paz Ó glória Só vitória Valeu o povo de Deus Desculpa aí a garganta Só para aceitar o desafio O homem canta demais Canta demais Depois segue lá Dá como no Instagram ArrobaBascoCarmosFC Que é Jesus é fiel Se quiser saber como são minhas aulas Link na descrição Clica lá Me chama lá Deus abençoe